E olha, uma câmera de segurança flagrou um homem, agora há pouco nós mostramos isso aqui, furtando uma televisão dentro de um banco. Isso aconteceu no setor Cândida de Moraes, aqui na capital. Olha só a cara do folgado, tá aí. Quem vai trazer detalhes pra gente é o Divino Rufino, que já tá comigo aqui. Ô Divino, porque ele foi torrar essa televisão aí por um precinho insignificante, né? Teve que explicar pra polícia o que fez, né, meu irmão? Exatamente, Fred, esse furto foi no dia 14 de setembro, em um banco ali na Avenida Perimetral Norte, no setor Cândida de Moraes. E esse homem foi preso hoje pela manhã. Vamos conversar então com o Tenente Lopes, do 38º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes desse caso pra gente. Tenente, boa noite. O sujeito tava andando tranquilamente pela rua, como se não devesse nada pra ninguém, aproveitando o feriadão. Exatamente. Antes da minha fala, eu queria abrir um parênteses aqui e dizer pra todos vocês, pro Fred, que o Coronel Paulo manda dizer que o 38º Batalhão está sempre de portas abertas aí e é sempre um prazer poder compartilhar aí as ocorrências do 38º Batalhão com vocês e toda a comunidade. Então, como você mesmo disse, a viatura nossa do 38º Batalhão, comandada pelo Cabo Júnior, mas o Cabo Sóia, estava de patrulhamento lá pro setor aeroviário, quando de repente deparou com um morador de rua em atitudes suspeitas e, através das imagens colhidas do furto aí no pretépto, como você disse, no dia 14, verificou que a imagem batia com aquele morador de rua. Então, a equipe procedeu à abordagem ao morador de rua e, na verdade, em entrevista com o mesmo, ele confessou ser o autor do furto e disse que no dia que ele furtou lá, ele vendeu essa televisão aí de 50 polegadas por um valor risório aí de 100 reais. O estranho é porque, o engraçado é porque é o seguinte, é um ladrão morador de rua, como a gente pode dizer assim, o ladrão, porque tem diversas passagens pela polícia, foi preso pelo Cabo Júnior, que está aqui do lado aqui, há dias atrás, é... um 55, a ficha dele é cheia de um 55, um 57, rouba uma armada, homicídio, cometeu um crime de homicídio e, por incrível que pareça, está solto. Furto, roubo e homicídio, então, na ficha aí desse sujeito. Exatamente, mas hoje a casa caiu. Eu quero deixar dando uma resposta para a sociedade aí, todo criminoso aí que estiver furtando a área do 38º Batalhão vai ser preso. E nós temos no 38º Batalhão toda a tropa aí atuante, mas nós temos um destaque no batalhão que eu faço questão de ressaltar, que é o Cabo Júnior, que está aqui do lado, que sempre é responsável por 60%, aí eu posso dizer, das prisões aí do 38º Batalhão. Tenente, esse sujeito preso hoje no setor aeroviário, ele disse para quem ele vendeu esse televisor e o que ele fez com esse dinheiro? É um sujeito que é considerado usuário de drogas? Exatamente, é usuário de drogas. Eles vendem todos os produtos de furto para converter em drogas. E nesse caso não foi diferente. Eles não contam para quem eles venderam. Eles falam que vendeu para uma pessoa estranha, de um carro branco e tal, mas a gente sabe disso que tem os receptadores aí e a gente estamos aí tentando pegar. Nesse caso aí não foi diferente. Em conversa com o mesmo, em entrevista, ele disse que vendeu lá poucas horas após o crime de furto, mas não sabe para quem vendeu. Vendeu por R$ 100 para uma pessoa estranha que passava pelo local. Tenente, chama a atenção que banco costuma ser ali uma instituição muito segura, com alarme, com várias ferramentas ali de segurança. Como que ele conseguiu entrar dentro desse banco lá na Perimetral Norte? Na verdade, esses moradores de rua, eles vêm dando prejuízo aí para a comunidade já há vários tempos. Morador de rua não é nenhum problema da polícia militar. Isso é um problema social que cai aí na mão da polícia militar. E a gente vem tentando aí prender todos. Nesse crime lá, ele quebrou a porta de vidro, acredito que usou nas imagens, não mostro, mas ele quebrou com a pedra, algum objeto aí, e adentrou para a agência, causando prejuízo para o banco, e esses danos na agência, e esse furto aí da TV aí, que foi vendido aí para um preço risório, banal aí. Está preso e a gente espera que ele continue atrás das grades, né? Tenente Lopes, do 38º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio, Fred. Ô, Divino, obrigado. Agradeço ao Tenente Lopes, a toda a equipe aí do 38º, ao comandante, diga ao Tenente Lopes que eu fico muito feliz pela parceria de sempre, pelo trabalho que eles vêm fazendo aí pela sociedade, parabenizando aqui publicamente o 38º DP pelo trabalho de excelência, porque prender eles prendem, sai para a rua porque a gente sabe que a lei é assim, mas prender o pessoal do 38º está dando cadeia nesses vagabundos que estão dando prejuízo aí para a sociedade. Divino, volta daqui a pouco conosco.